Aproveitar o dia polícia Depois lá no posto eu troco de bateria Pra mudar a sua travessia O capuchol batendo na máquina Agora eu andava o piloto em 55 Não senti E o lixo Ele ficou depois pra você, né, porque fica chato que vocês tentam usar É, a gente falou, é assim, olha, fica de patada, fica tranquila Eu já, eu vi que você tá apertado, deixa eu ser meu amigo Depois a gente assenta É, é isso aí Quer dizer, eu liguei pra te desejar um feliz Natal Pra você, pra sua, pra sua É assim mesmo Eu vi essa curvada aqui que Eu achei que a Carvalho Pinto começasse aqui Aqui, ó, estamos fazendo um monte de viadão, tá vendo? Pra ir pra uns tempos aonde Mas eu pensei que a Carvalho Pinto começasse daqui pra lá Agora começava atrás Voltou no quadrado Será que vai pro canal? Pro canal Outro caminho pro canal Pelo mapa lá É, aqui ó É onde a gente entra, né É É, e passa Daquele túnel, né Quadrado É Tive alto tudo fora dela É, né O último a saída Olha o outro posto aí, eu não vi, né Depois tem um pedaço Que legal, né, eles fazerem isso É, fazerem assim, estradas modernas Tive a boa Tive a boa E aí você pega fogo na floresta seca Que cidade é essa? Por aqui, é que está a Caça da Enarca no Caçapava, mas ele é um bairro, é um bairro, né? Tem um bairro grande, que é esse tal nome Mas a Caça da Enarca é Caçapava Tem Caçapava velha, Caçapava Tem duas Caçapava 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 velha, tem uma Caçapava Caçapava velha, Caçapava Aqui é 110 ou sim? Olha, eu acho que é 120 até mais Que a gente viu Óbvio Olha lá, aí que eu Foi um mijo de ação Veio a crise e paralisou Não, aí foi um problema com o meio ambiente Ah, é verdade É isso aí Tá vendo que eles já tinham feito até os pistos É, mas não vai ficar essa devastação Pois, hein? É, quando já fizer Eu vou botar os caras aí Tem uma solução Ou fazer um reflorestamento Não Mas Essa erosão pode ser cunhada, né? Tá Mas aqui teve corte, né? Pra fazer os arrulamentos aí Olha, a quadra no meio, olha a distração Olha isso aí A erosão aí Vai pegar a estrada É Aí veio a erotil que ele ia se empurrar aqui até Coitado Aí E aí Isso aqui E aí E aí Isso aqui É Isso aqui O que é? Eu acho que o tempo não era uma salvação Vamos ver quanto a velocidade, acho que é 120, né? 120, não é? 120 Abertura Obrigado Paulo, obrigado Bia, nós já tínhamos terminado a nocer com a Silvinha Parabéns pelo dia de Natal, muito gostoso Quem que é a Silvinha? A Silvinha Você? A Silvinha é amiga O que? É, do perto Acho que essa Silvinha foi casada conosco Não O Oscar agora namora o Artista no Codócio 2,50 para ali O que é isso? 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 Mas esse daí deve ser um plástico Bem fácil de quebrar Se você por acaso passar, você bate Deve ser de lente Deve ser de lente